Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despeno, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina nerd muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despeno, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina nerd muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Mãe, quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E o GG maior quer vir cria Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Mãe, quis prender demais sua filha